Você já deve ter ouvido aquele ditado, em coração de mãe sempre cabe mais um. Pois no coração da Tarsila, o que não coube foi o medo de ver a filha nas mãos de um sequestrador. A pose para o retrato ilustra como Tarsila gosta de estar. Se ela pudesse congelar o tempo, como uma foto, marido, filhas, genro, neta, todos sempre estariam assim, juntinhos. Ela depende muito da gente também, da gente estar junto. E até às vezes por isso que aconteceu o que aconteceu, de ser muito família mesmo, de querer preservar a família, a família unida. Uma mãe de coração gigante, superprotetora. Esse menino é algo intocável. Aonde você vai? Que hora você vai voltar? É aquela coisa de mãe mesmo. Mas que sentiu no peito o peso das preocupações que acumula. Quando eu olhei meu monitor paradinho, só tinha o toquinho e paradinho assim, eu ouvi de longe assim, ah, o caso não tem mais jeito. Há oito anos, um golpe pelo telefone levou Tarsila para um resgate de emergência. E 20 dias internada. A voz dele não me sai da cabeça, porque é tenebrosa. E a gíria que eles usam, e aquelas ameaças, né? Era uma sexta-feira à noite. Natália, a filha mais velha, saiu com um namorado. O que você se recorda daquele dia 22 de março de 2013? Bom, eu e o meu namorado, né, que é meu marido hoje em dia, a gente estava com tudo pronto para ir morar junto e tal. E a gente acabou brigando, terminamos. E um dia, né, que foi uma sexta-feira, a gente combinou de sair para conversar. Tarsila ficou encantada. Como a filha estava linda. Foi uma coisa assim que eu foquei na beleza que ela estava, sabe? Isso foi por volta de 8 e 10, mais ou menos. Quando foi por volta de 20 para as 9, 10 para as 9, eu recebi a primeira ligação. Ao telefone, um homem dizia ter sequestrado Natália. Eu peguei e desliguei o telefone. E ele insistiu, ligou de novo. Olha, você não brinca, que eu estou com a sua filha, não sei o quê. Eu peguei e desliguei o telefone fixo. Peguei o celular para tentar falar com ela. Naquela época, a gente ainda não ficava com o celular o tempo todo na mão. Natália não atendeu a mãe. Eu olhei o meu celular, tinha um monte de chamada perdida da minha mãe e o dele também. Em casa, a Tarsila recebeu outra ligação, dessa vez no celular. A gota d'água para ela acreditar que, de fato, a filha estivesse em perigo. A hora que ele ligou no celular, foi um estresse muito grande. Foi uma coisa horrível. Eu já caí no chão com todas as dores de um infarto. O marido, Sidney, estava no banho. Saiu apressado ao ouvir os gritos. Aí ela falou para mim, ó, Natália foi sequestrada. Mas já não estou meio complicado, né? Meio apavorado. O socorro foi imediato. Quando nós estávamos faltando um pouco para chegar na UPA, ela teve uma dor, assim, muito violenta. Paralisou o maxilar, uma dor horrível. Pegou a parte lateral esquerda do pescoço e pegou o braço. A dor horrível no braço. E, depois, a dor veio para o peito. Sidney levou Tarsila primeiro para a UPA, 24 horas, em São Carlos, cidade onde vivem. Esse momento envolve também essa tensão? Com certeza, porque você está preocupado com a sua esposa, mas também você está preocupado em chegar. Foi minutos bastante tensos. De lá, Tarsila foi transferida de ambulância para a UTI da Santa Casa. E, a partir desse momento, eu realmente apaguei e não lembro mais nada. Eu lembro o que fizeram comigo, a minha situação. Eu não sabia o que eu tinha tido, se era um infarto. Nesse meio tempo, as filhas já tinham sido avisadas e estavam no hospital à espera de notícias. Aí, eu estava lá, mãe, o que aconteceu? Eu falei, eu estou aqui, porque eu queria mostrar para ela que eu estava ali, não tinha sido sequestrada. Qual é a sensação que a pessoa tem nesse momento? Ah, é de morte. Falei, já estou indo. Chegou a minha vez. É horrível. O que disseram para o senhor naquela noite? É infarto. Inicialmente, na UPA, foi detectado que era infarto. Era infarto. O diagnóstico de coração partido veio logo em seguida. Quando ela entrou na UTI, ela foi fazer o cateterismo e foi quando eles viram que não tinha obstrução nenhuma. E daí a gente falou, mas infartou então obstrução? Como assim, né? E aí que a gente foi pesquisar e vimos que é um infarto, mas com uma consequência emocional, um choque emocional que a pessoa tem. Foi muito característico para a minha mãe isso, pela ligação que ela recebeu no dia, o choque que ela teve no dia. Essa trilha, em muito tempo, ficou desconhecida porque é o seguinte, como você não tinha o cateterismo, a cinecolografia, esses casos todos eram catalogados com um infarto, com síndrome coronariana aguda, ponto final. Doutor Verzola é o cardiologista de Tarsila. Cuida do coração dela desde que ela tinha 13 anos. Como está o coração hoje da Tarsila após... Está bem. Está bom. Saudável ou... Saudável. Tarsila já sofreu com arritmias, mas o médico garante que o histórico não interferiu em nada para que a síndrome do coração partido acontecesse. A arritmia é uma coisa congênita, que ela nasceu, fez a abração e resolveu. Ela teve o histórico anterior, mas por coincidência, né? A falta dele ou a presença dele não interferiu em nada. A Tarsila está a caminho agora de mais um compromisso. Toda quarta-feira ela vai para a acupuntura. Mas por que a acupuntura entrou na sua vida? A acupuntura foi uma das coisas principais que me ajudou na reabilitação. Boa tarde, Milton. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? O senhor foi em pontos específicos. Ah, sim. Então, pontos da mão aqui, ó. Você pega o coração. É uma forma de bloquear a adrenalina. Então, a artéria relaxa. O tratamento ajuda a Tarsila a controlar principalmente os sintomas da ansiedade. E após sair do hospital, quais foram as consequências na vida da senhora? Ah, foi uma fase muito triste. Não só para mim, como para minha família, porque eu não conseguia mais fazer nada. Eu só chorava do trauma que eu tive, né? Com o início da pandemia há dois anos, outros tipos de preocupações apareceram. Nós ficamos isolados, né? Completamente isolados. De acordo com uma reportagem da rede americana ABC, pesquisas apontam um aumento dos casos de síndrome de Takotsubo devido ao estresse causado pelas preocupações da pandemia do coronavírus. As cardiólogas, nós sempre pensamos que o coração é o órgão mais importante. É o cérebro. E o cérebro controla tudo. Doutora Noelle Byrey-Mers é diretora de um centro de diagnósticos cardíacos em Los Angeles, Califórnia. Ela tem se dedicado ao estudo da importante conexão entre o coração e o cérebro. Fato é que precisamos ouvir o que o coração tem a dizer. Adotar hábitos de vida mais saudáveis. Ter um bom controle do estresse e da ansiedade no dia a dia. Praticar exercícios físicos regularmente. Descansar. Ter hobbies. Tudo isso que estamos cansados de saber e que muitas vezes ignoramos, são, sem dúvida alguma, os fatores que podem proteger nosso coração de uma eventual trinca. É o que Tarsila tem tentado colocar em prática. Continuei um pouquinho com a fisioterapia, com a acupuntura, para dar uma relaxada. Além disso, um alívio falante chegou para acalmar o coração dela. O namorado do encontro, que gerou todo o mal-entendido, virou o marido de Natália. E da união, nasceu Júlia, a primeira neta de Tarsila e Sidney. Só alegria, porque ela me traz muita alegria. E a minha atenção foi estar voltada a ela, sabe? Então, quer dizer que meu dia é mais feliz com ela, né? Porque minha filha trabalha, ela fica o período da manhã aqui e depois vai para a escolinha. Quer dizer, mudou muito a cabeça. Não é só pensar aqui. É a Júlia agora também, né? Tarsila. 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 Tarsila.